Exatamente na estrada do Montanhão, 4200 em São Bernardo Campos, está o residencial Parque Novo Montanhão. Cícero, como é que faz para chegar até lá? Para você chegar até o local, você pega a Via Anchieta, na saída 23, você passa próximo do trevo da Vox, você passa para o lado esquerdo, pega a Avenida José Fornari, contorna no Walmart e vai seguindo as placas de posto, você já vai chegar no local. Apartamentos de três ou dois novitórios, com varanda, vaga de garagem, dentro de um condomínio fechado, com portaria e segurança, 24 horas. Agora, na área comum, o que a gente tem? Olha, na área comum, nós temos preigraude, quiosque, churrasqueira, salão de festas, muito verde. O empreendimento está cercado por verde por todos os lados, tá? É uma maravilha o local. Isso que é bom, para respirar ar puro, para resgatar aquela qualidade de vida. Então, é uma dica muito boa para você, mesmo porque o pagamento à vista é a partir de 33 mil reais. Só isso, Cícero? Só isso, não tem nada igual. O preço do apartamento, a partir de 33 mil reais. E se você não pode, precisa adquirir a vista, você vê, você vai fazer uma inscrição. São quatro parcelas de 700 e as mensagens não tem nada igual para um apartamento como esse, uma localização como essa. 263 reais por mês, a partir de 263. Bem, as obras estão em andamento, não precisa comprovação de renda, quer dizer, o que é que você está esperando? Não precisa esperar, mas com toda certeza. Inclusive, visite o apartamento modelo decorado. Marketing é a Biterra, a realização é a Cooperativa Real São Paulo. Mais uma vez, endereço de estrada do Montanhão, 4200, em São Bernardo do Campo. E qual o telefone? O telefone é 4127 0077. E mais uma, relembrando, documentação 100% aprovada. Ah, isso é muito bom, não é? Isso é bom.